Passa, coração acelerado, sente só que Não precisa nem me perguntar, sacou? Não precisa nem me disfarçar É só olhar pra mim, vai ver que tipo eu já tô Esse brilho no olhar, esse teu sorriso na sua cara Tá me fazendo bem, que bom, eu fico em chamas quando toca em mim Tô sentindo o corpo arrepiar, coisas que eu nunca senti O que você tem, me conta que as outras não tem Que droga me envolvi, putz, logo eu como assim Eu nunca fui de ser tão apegada, é o fim Só penso em você, não sei mais o que fazer, só você sabe me arruinar, sim Agora sem dizer o que é paixão, enfim Se não for você, não vai ser ninguém É a minha medida, tudo que eu preciso, só você tem Então fica de vez na minha vida Eu vou te deixar tão bem, que contrapartida É só dar como ninguém dá Dá, 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 vem me dar Amor como ninguém dá É só dar como ninguém dá Dá, 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 vem me dar Amor como ninguém dá Dá, 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 dá É só dar como ninguém dá Dá, 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 vem me dar Amor como ninguém dá